O disparo com arma de fogo que teve duas vítimas com lesões aconteceu em uma chácara localizada na linha 5 que liga a ministro Andreasa. Era por volta das 3 horas e 30 minutos quando a polícia militar e também o corpo de bombeiros foram acionados para atender esta ocorrência. Conseguimos levantar informações através do boletil de ocorrência registrado na primeira delegacia de polícia aqui da cidade de Cacual, que foram dois jovens, um homem e uma mulher. A jovem tem 21 anos, identificada pelas iniciais A, B, R, A e o jovem de 22 anos, identificado pelas iniciais A, A, P. Segundo as informações, a jovem teria recebido um tiro pelas costas e saído no abdômen. Ela foi socorrida para atendimento médico aqui no Hospital Euro de Cacual, Hospital de Urgência e Emergência, por amigos que estavam juntos quando perceberam que a jovem havia sido baleada. Já o jovem de 22 anos, este teria sido atingido na perna. Ele sentiu algo queimando quando foi verificar, percebeu que havia sido atingido. Pessoas que estavam na festa apenas escutaram um tiro, mas não conseguiram precisar de qual lado que veio e quem teria feito os disparos. Possivelmente, uma arma que teria disparado no local onde a festa estava acontecendo. Aproximadamente 200 pessoas estariam no local. A polícia militar esteve no local para colher as informações, assim como também o resgate do corpo de bombeiros. Enquanto eles estavam se deslocando, encontraram no trevo de acesso ao bairro Grinville, os amigos que estavam trazendo o rapaz pararam a viatura e encaminharam aqui para atendimento no Hospital de Urgência e Emergência, enquanto que a jovem foi socorrida também por amigos. A polícia chegou a fazer diligências lá na localidade no intuito de encontrar quem teria feito os disparos, se foi de forma acidental, mas ouvido o dono da festa, eles também não soube explicar aos policiais. Diante aí das situações que os policiais encontraram, a ocorrência foi registrada de homicídio tentado aqui na primeira delegacia de polícia de Cacoal. A jovem, de 22 anos, ela não pôde dar maiores esclarecimentos aos policiais, porque quando a guarnição chegou aqui, ela já estava em procedimento cirúrgico devido à gravidade da bala ter provocado no seu corpo e estava então em cirurgia. Ambos permanecem sob cuidados médicos nas unidades aqui da cidade de Cacoal, no Hospital Público. Legenda Adriana Zanotto